Olá, família! Beleza? Cine Estrela aqui com vocês e com mais um vídeo de continuação aqui do Senhor dos Anéis Retorno para Moria E fiz uma espadinha aqui Vou pegar outra tocha Fiz uma espadinha aqui Show de bola E agora, para onde nós vamos? Não sei Cadê missões? Vamos lá, vamos continuar aqui O jogo está bem legal Espadas de uma mão são rápidas e ágidas, ideais contra vários inimigos Use a espada de uma mão para lidar rapidamente com vários inimigos Elas tem um arco amplo e um ataque carregado muito rápido que causará dano extra Isso também liberará sua outra mão para usar um escudo e receber defesa adicional Show de bola! Siga o mapa da entrada da estrada Vamos então avançar aqui, estamos com uma espada mal-mena, uma espada mal-mena E conseguimos liberar aqui a forja Eu não consigo fazer um escudo, eu queria fazer um escudo, mas eu vou precisar de três linguições de ferro e não temos mais ferro por aqui Então vamos lá, vamos seguir o nosso caminho aqui Estou ouvindo umas vozes aí, meio bizarro hein Minerei aqui, tinha um pouquinho de ferro ali Minerei E vamos prosseguir aqui, o que é isso? Musnakhan da linhagem de Ori Musnakhan da linhagem de Ori Eu vou retornar as figuras erradas, ordem-as Tá Linhagem de Ori Esta Musnakhan pertence à linhagem de Ori Grande parte da história dessa família se perdeu Mas isso prova que eles se estabeleceram no assentamento do Portão Oeste já na Segunda Era As esculturas da família devem estar por perto Preciso devolvê-las no lugar de honra que merecem Certo Então temos que liberar cinco estátuas aqui Tem cinco estátuas Eita, aqui tem um Tem um bicho ali Dá para reconstruir a fornalha Forja Palete O que é isso aqui? Fragmento do Machado de Durin Um de cinco Interessante O que é isso aqui? É uma capivara Tá, seja o que for, não Ele não me ataca Então não é hostil Não tem necessidade Escultura de Musnakhan Aqui, ó Uma das estátuas Então não tem necessidade de eu entrar em Combate com o bicho Por enquanto vamos deixar ele Tranquilinho Temos Minério ali Acho que eu vou pegar Ai, agora ele Agora o bicho vai me atacar Eu não queria, né? Tadinho do bichinho Mas ele me deu escolha Cara, colocaram uma escada do lado De um De um pilar ali, velho Tá, vamos Pegar uma plataforma aqui Vamos girar ela Colocar aqui E vamos minerar Ah, é carvão aqui What the fuck? Quebrou minha Quebrou minha Minha plataforma Vamos cantar Ah, esse jogo tá muito bacana Muito bom Pra quem gosta de Senhor dos Anéis É um a mais É um a mais Frenesi por minério Esse frenesi por minério É como se fosse um buff Um buff Um buff pro seu personagem Ele não perde É Tipo, estamina, né? Por fazer mineração Acho que eu tô pesado já, hein? O que é isso aqui, carvão? Acho que eu já tô Trinta é o máximo Cara, tem alguma coisa aqui Ou não Não sei Tem alguma coisa na parede ali Vamos devolver Colocar uma escultura Voltar ali E pegar Olha lá Tem um goblin Esses goblins Eu tava vendo Eles são O acampamento Tá sendo cercado Tem que voltar lá no acampamento E agora Tá sendo cercado Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar ele novamente aqui. Nossa. O que é isso aqui? Ambar. Tá. Isso aqui, faixa do herói, tá? Não é o que eu tô procurando por enquanto. Eu tava, entre aspas, jogando. E eu... Vou cozinhar esse espetinho. E eu tinha deixado comida aqui. Falei, ah, vou deixar porque na hora que eu precisar de comida, eu... Eu venho, faço um rango e... Já era, né? Só que a comida que fica em cima da mesa aqui, ela estraga. Vou dar uma descansada. Recuperar, tô morrendo de fome. Vamos comer aqui um espetinho. Show. E vamos voltar lá pra... Tem uma carne aqui. Vamos guardar essa carne aqui também. Guardar a carne. Se eu precisar. Beleza. Vambora. Espero que não tenha mais... Nenhum... Goblin aqui. Não vou pegar mais aquele carvão ali. Carvão eu peguei bastante até. E... Vamos... Vou procurar mais aquelas esculturas, né? Mais aquelas estátuas. Vamos vir pra cá primeiro. Temos cogumelos aqui. Agora... Fica meio... Tem um... Tem uma capivara ali. Tem um... Tem um... Tem um... O negócio é que não são muito úteis para mim, pelo menos agora, provavelmente eu vou dar para quebrar esses barril, esses tambor, esses baldes e conseguir, talvez metal. Ó, tem uma coisinha de o que é aquilo ali, carvão, tá, tentar achar ferro. Não sei o que é isso aqui, mas não parece ser coisa boa. Não tem cara de que foi anão que fez isso. É muito silencioso, é muito escuro. Teria que ir para lá, mas ainda quero dar uma explorada. Sem contar que eu ainda quero encontrar as outras estatuetas. Faltam quatro, não sei se todas vão estar por aqui, mas... Ai meu deus do céu, lobo. Ficou mais fácil porque com espada o negócio fica mais fácil. Vamos ver o que tem por aqui. Tinha uma estátua aqui que foi... Estátua danificada, requer martelo de ferro. Dá para refazer essa estátua, dessas estátua que o jogo estava falando lá atrás. E a minha tocha acabou. O personagem também não pode ficar muito no escuro porque ele começa a receber um debuff. para até onde que vai essa... tem um mapa, tem um mapa. Esse mapa parece que está meio... Bem estranho... Vamos ver o que tem para cá. Precisa achar ferro. Minério de ferro. Para fazer... Outra espada porque... Ele é carvão. Se acabar... Já viu. Vou ter que usar meu machado. Machado não é muito bom para... Para combate. Ele quebra um galho, mas... Não é o... O ideal. O que é aquilo ali, irmão? O que é aquilo ali, irmão? Eu vejo uma presa lá mais à frente. Olha ali, minério de ferro. Olha ali, minério de ferro. É... O que é aquilo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 16 minérios de ferro, vai dar para fazer um escudo, uma espada reserva. Minha careta está quebrando. Tá, tem que tomar cuidado na hora que for minerar, não... Na hora que for minerar, não... Não cair... Cair num buraco... Esse tipo de coisa... Caraca, tem bastante minério aqui, hein? Aqui eu acertei, hein? Quantos que ele carrega? 30... Estou quase enchendo ali de... Tem que voltar, fazer um escudo, guardar uns minérios. 29... 30... Já ficou uma... Já ficou minério para o chão aqui ainda, hein? Esse retalho aqui é bom, porque dá para fazer um negócio de uma bag. Eu estava precisando de um desse. Aqui dá para me dropar. Não dá para dropar nada. Deixa, dá para me voltar aqui depois. Esquenta a cabeça com isso, não. E a alpaca está ali. Não? Desce, filhote. Ui! Para descer, não é para se esborrachar, não. Vou dar uma olhada para ver se tem... Estatueta aqui. Se tiver também... Ferrou, porque... As paredes... As paredes... As paredes que tem os minérios. As paredes que tem os minérios. Tá, vamos voltar. Vou voltar, vou fazer um escudo e vou fazer... Um negócio para melhorar a minha... Minha mochila. Eita, olha lá. É queira melhor terá! Ai... Tá lá, a espada está quebrando. Novamente, o jogo tá bem legal, tá bem bacana. Eu posso arrumar aqui, né, a forja, a fornalha. Eu acho que tem uma estátua ali no chão, hein. Esses goblins eu fiquei sabendo depois que eles vão continuar vindo. Não tem como, eles não param. É um rato. Eles não param de vir, então não adianta muito. A escuridão da noite cai. Aí, vamos derreter aqui ferro. Enquanto der, aí... E vamos pegar lingotes. Vamos colocar no baú aqui o restante. Sobrou. Agora tem um bastante, hein. Cogomelo também a gente não precisa mais pegar. Tá de bom tamanho, já. Beleza. Vamos fazer um rango. Vamos fazer um espetinho aqui. Beleza. Vamos ver o que mais eu posso criar aqui. Tocha de chão, tocha de parede. Lareira de pedra, lareira de acampamento. Lareira de pedra é essa aí que tá feita já, né. Fornalha. Pallets. Piso. Porta. É. Por enquanto, nada... Demais. Ah, e cadê? Escudo... Não, é lista de receita. É isso aqui que eu quero. Bolsa do batedor. Eu tenho que apertar... Eu não sei aonde. Aqui. Vamos criar a bolsa do batedor. Pronto. Ah, ele troca. Na verdade, eu já tô usando uma. Bolsa do batedor. Ah, eu pensei que... Carregar. Coloca o baú no baú. Cadê? Tá na mão? Como que eu faço? Não dá pra colocar aqui? Não. Como que eu dropo? Tá. Só... Pegar alguma coisa ali. Tá. Vamos fazer, então, um escudo. Pronto. E vamos fazer uma espada. Por quê? Porque a minha já tá quase... Quase indo, né? Tá, eu vou precisar realmente de uma... De uma mochila melhor, hein? Certo. Posto avançado de ori. Eu tô aqui. É, o mapa não é bem definido, na verdade. Mas de boa. Vamos comer. Vamos deixar... Mais lingotes fazendo aqui. Vamos deixar eles aí. Tem 36. Vai ter lingote até umas horas agora. Vai ter ferro até umas horas. Vambora. O que eu vou fazer agora? Tá. Energia em vigor de boa. Vamos. Aqui, vem. Ai. Quebrou minha... Minha espada. Beleza. Acho que eu posso arrumar essa espada na fornalha aqui. Na forja. Ou será que não? Só dá pra criar. Se não dá pra arrumar... Não dá pra desmontar, então... Reaproveitar, sei lá, uns pedaços da... Precisa fazer mais tocha. Pronto. Três tá bom. Agora temos um escudo. Só quando estiver claro, porque não dá para...